Fala pessoal, vamos para mais um reparo de uma placa de vídeo da GALAX. Essa é uma 1660 Super e eu quero que você venha comigo para mais um reparo dessa placa de vídeo. Vem, 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 vem! Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui, Thiago, da TK Tecnologia, como sempre aqui, fazendo belos vídeos para vocês. E hoje, galera, olha o que chegou em nossas mãos. Essa aqui é uma GTX 1660, tá? É uma placa de vídeo da GALAX. Essa placa de vídeo aqui, pessoal, ela dá muito defeito, tá? Então assim, já é figurinha repetida na bancada. O que vamos fazer aqui é desmontar, fazer toda a análise dela e descobrir qual é o defeito dessa aqui, tá? Já peguei outros defeitos que futuramente eu vou estar postando alguns vídeos aí dela, dos outros problemas que eu já peguei, mas essa aqui eu vou abrir agora. Não fiz ainda análise, vou fazer junto com vocês. E eu espero que vocês curtam esse vídeo, deixe teu like, deixe teu comentário, aciona aquele sininho bem dito lá, para toda vez quando chegar, quando sair um vídeo novo, você receber esse vídeo, tá certo? Então, fica com o reparo dessa GALAX aqui. Olha aí, placa de vídeo. Muito bonitinha, tá? É bem bacana essa placa de vídeo. Tudo bem, pessoal? Fica com o reparo dela aí para vocês. Tudo bem, galera? Está aqui. O primeiro passo, quando você pega uma placa de vídeo, né? Você não sabe a procedência dessa placa, não sabe de onde ela veio ou o que aconteceu com ela. O primeiro passo é isso aqui, ó. É você verificar os pinos. Normalmente, um, dois, três. Você conta três casas para frente. E você faz o teste na continuidade para verificar se tem aqui curto na linha de 12 volts aqui do PCI, tá? Voltando, você conta quatro casas. Uma, duas, três, quatro. Quatro casas. Não tem curto nos 3,3. Pulou uma casa, na quinta casa, você já nota que tem curto, né? Porque é terra, GND. Mas, na terceira casa, uma, duas, três, quatro. Na quarta casa, não tem curto na linha de 3,3 volts, tá? A gente vai verificar também aqui se tem algum curto aqui na linha de 12 volts. Na parte do conector 12 volts aqui da alimentação da fonte. Eu percebo também que não tem curto nesses 12 volts aqui, tá bom? Só é precisar, pessoal, fazer o seguinte. Quando você pega esse tipo de placa de vídeo dessa aqui. Quando você pegar essa placa de vídeo aqui, ó. Qualquer placa de vídeo, o primeiro passo a se fazer é testar os pinos aqui. Porque aqui tem comunicação direta com a placa-mãe. Então, o que é que vai acontecer aqui? Se porventura eu tiver um curto aqui na linha de 12 volts, e eu encaixar a minha placa de vídeo nessa placa-mãe, a tendência é que eu danificar a minha placa, ou simplesmente a placa não vai ligar, tá? Então, preste atenção, ó. Conta uma casinha, duas, três. Essas duas aqui são únicas. Então, se eu encosto aqui, ó. Dá continuidade entre uma e outra, né? Porque essas duas aqui é a linha de 12 volts. Essa primeira aqui não tem nada. Segunda, terceira não tem curto. Terceira aqui, ó. Já é GND. Então aqui, beleza. Curto na linha de 12 nós não temos. Então, a gente vai contar uma, duas, três, quatro casas, que seria, que seria não, que é a linha aqui de 3 volts, tá? E aí, já passando para a quinta casa, para o quinto terminal aqui, já é GND, certo? Beleza. Feito isso, não tem curto nessa linha, a gente vem aqui agora, ó, para a linha de 12 volts aqui. A gente aqui agora vem para a linha de 12 volts a terra aqui, a ponteira. Aqui na parte de cima, ó, não tem curto, não tem curto, tá? Agora, se eu colocar aqui embaixo, ó, na hora, a cusa. O speaker, no caso do multímetro, ele já indica que há uma continuidade aqui, porque é GND, tá? Então, pessoal, é o seguinte, vou montar essa placa de vídeo aqui agora, tá? Fazer a desmontagem dela. Só que antes eu quero ver se essa placa de vídeo está dando imagem, tá? Eu quero ver se essa placa de vídeo está dando vídeo, se ela funciona antes de desmontar. Vamos fazer isso? Então, galera, para testar a placa de vídeo, o que é que eu faço? Eu utilizo esse clima, tá? Utilizo ele. Aqui, já vi que não tem curto, tá? Então, o que eu vou fazer aqui agora é verificar se essa placa de vídeo está dando imagem. A placa de vídeo está aqui. Ligar aqui a placa para a gente. Girou. Agora, espera a máquina bipar e... Deu vídeo, tá, pessoal? A placa de vídeo deu vídeo. Vou mostrar a vocês aqui. Então, pessoal, é como eu falei, ó. A placa de vídeo, ela liga, ó. A gente consegue ver que ela dá imagem. Mas ela demora um pouco, tá? E aí ela desliga. PECS VDD, tá? Eu já analisei ela, mas eu quero mostrar a vocês. Aqui tem as tensões aqui, ó. 5, DDR, memória, né, no caso. Então, eu vou ligar a placa e vou ver aqui, ó. 5 volts. Ali, 5 volts certinho. Ó, memória. 1.35. GPU 0,8. Eu vou mexer aqui no multímetro para ficar melhor de vocês acompanharem aí. 0,80. GND 1.80, 1.8. E aqui na tensão não temos PECS VDD. Tá certo? Não temos PECS VDD. Então, o que acontece? 1.8 a gente tem. PECS VDD nós não temos. Então, bora verificar por que que não tem PECS VDD nessa máquina, já que tem todas as tensões e não tem PECS VDD. Então, galera, é o seguinte. Esse CI aqui é o U13, tá? Aqui na placa ele está localizado como U13. Vocês podem ver aqui, ó. E esse cara é responsável por gerar o PECS VDD. Então, bora verificar se esse rapaz, ele está tendo as tensões aí para trabalhar, né? Se ele tem aí a tensão de alimentação para trabalhar. Ou seja, o que é que a gente precisa primeiro é a tensão de alimentação desse CI. E a tensão de alimentação dele, galera, está exatamente no pino... Bora verificar aqui comigo. Pino 8... Pino 8 e pino 9. Pino 8, pino 9... E no pino 21. Mas aqui a gente medindo no pino 8 e no pino 9, acredito que já vai... Já vamos ter um bom resultado aqui se tiver os 12 volts alimentando ele, né? Então, vamos lá. Vamos verificar se ele tem a tensão de 12 volts chegando nele. Vamos lá? Vou posicionar a ponteira do multímetro aqui. Deixa eu verificar aqui rapidinho. Aqui, ó. Ponteira do multímetro bem aqui no terminal dele. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Posso até botar nesse resistor aqui, ó. Que vai servir também. Então, dá um start. e vamos ver se chega os 12 volts. Olha aí. 12 volts chegando, tá? Ou seja, ele tem alimentação de entrada. O que é que eu preciso saber também, galera? Eu preciso saber também, pessoal, se tem a tensão de enable desse rapaz, tá? Ele precisa ser habilitado para poder trabalhar. Então, bora aqui verificar se temos aqui 1.2 na tensão de enable. é isso mesmo. 1.2 enable tem. E power good. Vamos ver se tem power good também, já que tem todas as tensões. Temos power good também. Tem outras tensões aqui que é preciso verificar, mas essas aqui já diz que o componente era para estar funcionando. Se vocês repararem aqui, já foi feito um reflow aqui, tá? Que estava bem oxidado. Eu já fiz um reflow nesse cara, até porque ele não tinha nem enable chegando nele. Ele não tinha a tensão de enable sendo aqui entregue a ele. Eu ressoldei e a tensão de enable voltou. Porém, a tensão aqui de packs não está saindo, tá? A tensão de packs aqui não sai. Eu sou o Corderio e o Jesus é meu pastor Eu sou o Senhor bendito e o Cristo me salvou É mentira da barata que eu mostro agora bora montar e fazer o teste, né? Bora montar. Vamos montar, vamos montar, vamos montar. Deixa eu pegar aqui. Ó. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Ó, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A galera tá ajudada E eu aqui Sem você Eu não consigo segurar Meu corpo pede pra dançar Tá demais A pista vai ferver E jogue as mãos pra cima É só entrar no... Ó o ventilador que se fecha aqui Agora o que é que eu vou fazer com ele agora, ó Ó Tá vendo? Você tá vendo como é que eu faço? Vai ficar bom agora, ó Ó, ó, ó E agora Aqui é gênio Aqui é o gênio Aqui é o gênio Dê seu like aí, ó E é de três pá Larga Essas três pá aqui, ó Olha aqui, ó Cortei Ficou de primeira Faça isso, dê o seu like Ó Cortei